Oi Caio, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma grande dúvida. Bom, Deus de fato usa pessoas, Caio. Qual o conceito de Deus usar alguém? E esse conceito não seria um conceito muito obsceno? Quem usa depois de usar não joga fora? Olha, meu filho, é que você está falando com a cabeça feminista ou politicamente correta, uma cabeça polarizadamente ideológica. Você caiu na doença do significado, da conotação da palavra uso, contemporaneamente. Porque a palavra uso é uma palavra boa. Só tem uso quem é útil, você entendeu? Agora, uso ficou vinculado a usar e descartar. Na cabeça de vocês, da sua geração. Na minha geração, não necessariamente. Use uma coisa boa, é sinal de utilidade, é sinal de adequação, é sinal de serventia. Então, por favor, mude a semântica da sua filosofia, porque ela está muito pobre, muito parca, muito reduzida. Então já começa daí, a premissa semântica está equivocada. O que mais? Só isso? Ele quer saber se Deus realmente usa as pessoas? Claro. Deus de fato usa? Usa não porque precisa, é porque é meu privilégio ser usado por Deus. Deus não precisa de mim, nem precisa de ti, meu companheiro. Não precisa. Deus é livre. Quando Deus me usa, é um privilégio meu. Eu venho para cá todo dia pedindo para ser usado. É meu privilégio. Passar pela vida sendo usado. Usado por Deus. Usado em favor do meu próximo. Fico muito feliz quando o meu próximo me usa. Quando eu sou útil. Quando eu tenho alguma coisa que pode ser de uso. No passado, inclusive, você dizia, antes da semântica relativa a uso, tivesse ficado tão reduzida como ficou no passado, você dizia, isso aqui é de algum uso para você? Você perguntava às pessoas. É. Isso aqui é de algum uso para você? É utilidade, né? Então, as pessoas diziam, não, ele me é de ótimo uso. Porque usar tinha a ver com aquilo que era útil ou se fazia adequado a um bom propósito. Usar era o que fazia mediação entre a intenção e a realização objetiva do feito. Era isso que ficava como uso no meio do caminho. É uma mediação. É isso. Claro que Deus usa agora. Não usa por méritos, não usa por obras, não usa porque o cara se qualificou, passou num concurso público de virtudes celestiais, nada disso. O uso é livre. Não depende de quem quer nem de quem corre. Não vem das nossas boas obras para que ninguém se jacte e se glorie. O uso tem a ver com o que ele me deu e ele suscita em mim o que ele me deu, o que ele em mim botou. De modo que aquele que é um instrumento não tem nem do que se jactar, porque ele não está entrando com nada no processo. Ele não criou nada de si e por si mesmo. Ele não tem nada que ele não tenha recebido. De modo que ser usado é simplesmente praticar quem sou, praticar quem posso, praticar o que creio, praticar o que sirvo. Isso é ser usado. Vamos lá. Maravilhoso. Amém. É isso aí. É que a palavra uso hoje está muito relacionada a abuso e exploração. É, ficou uma coisa que tem a ver com a gente estar me objetizando. O cara ficou comigo, me usou dois anos. Ah, e você comeu ele também, né minha filha? Né? Então para com isso, vamos crescer. Quem não quer ser usado não fica se dando à toa, como vocês se dão mais do que chuchu no barco. Se respeita, quem se respeita não fica com esse papo de que fulano me usou, deltrano me usou. É. Quando você sente que foi usado mais do que você usou, você diz assim, permitir, mas nem dá essa notícia. Tem até vergonha de dar essa notícia. Eu não sei como é que vocês não têm vergonha de si mesmo. de serem tão otários. Eu morreria de vergonha, senhor. Se chegasse a essa constatação de que fui tão ousado, ia ficar calado, gente. Deixa eu aprender com essa quietinha. É. Coisa mais vergonhosa. Mas vocês não, né? Vocês transferem para aquele desgraçado que me usou. E eu fico olhando, mas como você é mesquinho, otária, boba e transferente. Meu Deus, ainda bem que ele não ficou. Porque se ficar contigo é mau negócio. Ah, vocês são ruins demais, minha gente. Tá na hora de crescer, chega. Vai, Ló. Vai, Ló. Vai, 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 vai. Oi.